Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, beijo no seu coração, gratidão profunda. Hoje eu trago uma oração para você, para quando você se encontrar triste, decepcionada, às vezes até angustiada, depressiva, então você deve fazer essa oração com muita fé e pensamento positivo. É uma oração poderosa para você ter sabedoria, discernimento, compreensão, calma no seu coração, a paz vai invadir a sua alma a partir da hora que você fizer essa oração. Então, meu bem, faça essa oração três vezes seguidas, durante nove dias ou até quantos dias você sentir vontade. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar, liberta da angústia, da tristeza, das desilusões da vida. Faça comigo. Ó Pai, ensina-me a ter a paciência, dê-me a graça de suportar aquilo que não posso modificar. Ajude-me a gerar fruto da paciência na tribulação. Dê-me paciência para lidar com os defeitos e limitações do outro. Dê-me sabedoria e forças para superar as crises no trabalho, em casa, entre amigos e conhecidos. Senhor, conceda-me a paciência sem limites. Liberta-me de tudo que é ansiedade e que me deixa em desarmonia, agitada. Dê-me o dom da paciência e da paz, especialmente quando sou humilhada. Dê-me a graça para superar toda e qualquer dificuldade. Vinde, Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida, a minha família. Eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus. Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Gratidão sempre.